O torcedor do Botafogo tem vivido a expectativa no aguardo da reunião do Conselho Deliberativo que vai aprovar, se Deus quiser, o novo projeto da S.A. Essa reunião ainda não tem data oficial pra acontecer, mas segundo o Elton Arruda, jornalista e botafoguense e que tem canal aqui no YouTube também, essa reunião deve ocorrer no dia 27 e com transmissão pro torcedor poder acompanhar. Vamos conversar sobre isso aqui no nosso vídeo de hoje, mas antes, não se esquece. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações, deixe seu like, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo com os botafoguenses que você conhece, porque esse será o tema do vídeo do Reserva Negra de hoje. Meu nome é Cano Barbosa e bora pro vídeo. A reunião do Conselho Deliberativo do Botafogo, que ocorrerá com a pauta para a votação do novo projeto S.A., deve ocorrer no dia 27 de maio, segundo informou o jornalista Wellington Arruda. O presidente do Césio Melo, primeiramente, ele revisou o projeto ao lado do CEO Jorge Braga e em diversas reuniões auxiliadas por corpos técnicos, jurídicos e financeiros. E após todo esse processo de revisão, o mandatário enviou um ofício ao presidente do Conselho Deliberativo, Mauro Sodré, pedindo que a convocação dos conselheiros para a votação fosse feita. Pela importância dessa reunião e para que todos os torcedores possam ter acesso ao conteúdo, a Botafogo TV está se preparando para transmitir tudo ao vivo lá no canal, obviamente, da Botafogo TV, o canal oficial do clube. Tá aí, rapaziada. Provavelmente, daqui a 10 dias, o novo projeto da S.A. deve ser votado com transmissão da Botafogo TV e, obviamente, como esse é o assunto mais importante da história do clube, pode ser a nossa salvação, a gente vai falar muito sobre isso aqui no nosso canal. Então, já vou te pedir aí para você se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho das notificações, de deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo com os botafogueses que você conhece. Eu também vou te pedir, por último, para você passar lá no nosso site de notícias para mais informações, passar também na nossa loja do Reservo Negro e nas nossas redes sociais. E é isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu!